E aí, Grisada, Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um cinema. E hoje é diferente por quê, né, manos? Hoje toma o ar livre. A gente gastou todo o dinheiro com a casa e não... Mas você tá sentindo esse cheiro? Não temos cenário, mano. Feidou? Não, cheiro bom de mato. Bom, Grisada, a gente resolveu fazer aqui porque, sei lá, a gente não tem cenário ainda, tão montando. A gente realmente tá sem estúdio, por enquanto. E aí a gente vai aproveitar o finzinho da luz do sol, espero que vocês se divirtam. Vamos ver meme, o melhor da internet, o melhor do conteúdo. Tadinha, tá segurando. Tá amarrada, ela tá, mano. Que foda, mano. Esse cara é muito bom, mano. É verdade, hein? Ele tá correndo, ele deu o tapa só correndo. É uma trança, ficou mó pesado, mano. Dando as corna do cavalo, mano. Caralho. Ah, mas ele é pivete ainda, aí os caras doutrinam ele. Pivete, os caras doutrinam. Deixa eu fazer o carinho nele, gente. Caralho, ele é uma pedra, mano. O que que ele achou que era? Ele achou que era um dog. Ele achou que era um dog. Meu Deus. Tá vendo esse pipi? Pra ele subir, ele precisa da linha e da rabiola. É igual na vida. Às vezes, às vezes o pipa da vida... Às vezes você vai tentar subir o pipa da vida. Na vida, tem a rabiola junto com o pipa, mas não descarrega o pipa da vida junto com a rabiola. Porque às vezes você vai... O melhor é que o cara corta ele na hora. É sério? Caralho, parece que o pipa de cima é mais que a rabiola do pipa. Boa noite. Boa noite. Muito bom, mano. Sabe por que ele não tá cagando? Sacanagem, sacanagem. Caralho, ele tá fazendo com maior força, mano. Ah, sacanagem, mano. Ele tá com maior força. Vai explodir o dog, vai. O doguinho tá com o cu seco, mano. Olha, ele tá fazendo com maior força. A gente pode, né? Desiste, desiste. É igual o carro, o carro acaba passeando. Tem sobrancelha, não, negão, não. Que eu me fregando com sua mãe, ela tirou tudo. Eu só tenho sobrancelha no penteio. Você quer ver? Eu boto aí em sua boca, você vai ver o que é sobrancelha. Caralho. Pistola, mano. Pistolaço, mano. Olha, Lutza. Pistolaço, do moleque essa hora, ó. Seis horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Ele não tem sobrancelha. Ele tem. Ele tem, é que ele tava com a sua mãe. Rapaz, eu vou passar o banho de hoje, hein? Nossa, o tamanho do sucuri, mano. Sucuri não é de banho, não é de boia, é? Olha isso, mano. Olha a cabeça dela, mano. Ela tá presa querendo subir, tá ligado? E a água não tá deixando. Nossa. Que maluco, foda. O que que a Bruna mandou quando ela veio? Só a cabecinha. Ela voltou o GTA? Pra quem jogou GTA San Andreas. Olha. 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 Ela sabe todas as nanocinhas, velho. Sabe. Pois é. É a nanocinha do Lala? É. Ela é muito igual a ela. Ela é muito igual a Rondar. É a filha dele, né, gente? O que é? O que é? O que é o quê? O que é? Por quê? Por quê o quê? Por quê o quê? Tem biscoito aí? O que é? Ele só tem um esse. Eu quero um pedaço. Ah, pô. Se você quer, tem que retirar da minha boca. O que é isso, a pô? Ele segurando o Bruno. O Bruno cresceu. O que é isso, mano? É frieza, né? É frieza. Caralho. Parece tu, velho. É, parece eu, velho. Caralho do saco do cara. Oi, gente. Tá ficando muito escuro aqui. Vamos lá pra casa? Vamos tentar gravar de lá agora. Partiu casa. Ah, eu não já vi, mano. Chegamos aqui e a Bru não tá. Por quê? Porque a Bru, ela tá usando droga. Tadinha, não tem lugar pra ela ser. Não, não, não. Mentira. Agora é produção, rapaziada. Tudo mudou. Temos produtor, diretor. Vamos ali. Não, no ponto ele tá ocupado. Vamos ver até onde vai a piada? Deixa, deixa. Ficou uns dois no seu número. Vamos ver, vamos ver. Tô aqui pra apreciar. Mas, galera, a gente tá no novo cenário aí. Vocês curtiram? Falta coisa ainda. Foi um designer muito. Nossa, o designer foi caro pra caralho. Esse daqui é o Manny na escola. Eu, depois de resolver o mistério, antes da turma do Scooby-Doo. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. É o Manny, ó. Mas o Manny ele é magrinho, né? O que é o Manny da escola? É o Manny da escola. Você é louco, mano. Dá pra sentir energia pesada dele. Você é louco. Olha aí. Energia pesada. O que que é isso? A pipa? Caralho. Mano, mano. Mano, moleque de bike, ele passou com o moto? Bike não era moto. Tá vendo? Que adianta você ter isso no timing no LOL de quando acaba as zonas do cara, mas não tem um timing desse na vida real. Qual te salva de um assalto? O tamanho médio do pênis do brasileiro é de 11 centímetros e meio a 16 centímetros. Eu tô quase chegando lá. Olha isso, cara. Mano, eu tô quase chegando lá. É isso, família. Você tá? Eu tô quase. Tá quase chegando? 8? 8? Caralho, você tá quase também. Parou tudo. Esse é o momento da gente apreciar o Eberson Zóio no seu auge. É, escreveu. Ué, você tá fazendo aí no chão, mano? Hoje é que dia, mano? Ué, mano, hoje é dia 10 de maio. Então, 10 de maio, desmaio, 10 de maio. Nossa, mano. A carinha do irmão dele ficou maravilhosa, ficou muito melhor, mano. Ô, mas aí. Esse aí tá melhor. Ó. Caralho, mano. É isso, mano. Passinho, mano. Step. Eu dançava for step, eu queria achar meus vídeos for step. Tu dançava? Dançava, destruía, viado. Da época de PM, tipo, entrar no carro, subir as paradas. Pô, dar tapa na casa de uma coelho é bom, pô. Ó lá. Nossa. E aí, meni? Tá em choque? Ó a cara do moleque. E quem tá em choque é a monarga, galera. Ó o coelho, ó o coelho. Coitado do coelho, que fita é essa? Tá porra. Coitado do coelho, né? Ô, sem ser o maior otário, hein? Ele tá só se fodeu, mano. Nossa, sem ser, não vai tomar no cú, mano. 3L, posso tomar banho? 3L, posso tomar banho? 3L. Ô, o Hotred, ele libera a porra do chuveiro aí. Vai tomando seu fio. Filha da puta, mano. Como é que é? Que é esse? Ah, o cara foi do chuveiro desgraçado. É, mano. O cara conseguiu bater o carro parado, não pegou o caminhão atrás. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha esse carro vermelho. Tem uma vaca ali. Tadinha, mas ali é todo. Como que tem uma vaca ali? Tem uma vaca dentro do mano, que da hora. É tadinha, né, na real. Passar a visão dessa carrozada aí. Se eu pegar esse memeiro que me colocou como o bonequinho do Roblox, o bagulho vai ficar feio, hein? Vai ser cobrado. Olha que covardia que fizeram com isso. Covardia. Caralho? É sério? Não, se ele ligar, pastor. Caralho, maluco. Vai tomar o maluco lindo da porra, mano. Você é o sonho da minha irmã, certeza, pastor? E se, mano, aqui, filho. Não, cara... Olha isso, galera. Cusão, eu te dava uns dois meses de caralho só pra você ser de verdade. Mano. Cara, que fita. Sou de São Paulo. Sou do Rio Grande do Sul, mano. Mas eu sou de antes. Mano, eu sou de São Paulo, mas por você eu vou pra Rio Grande do Sul, cusão. Caralho. Eu, mano, eu vou, velho. Nossa, o meu maluco é bonito. Fez uma obra de arte. Fez uma obra de arte. Olha isso, cara, ó. Ah, não gosta disso. Caralho, estão queimando. Caralho, eu peladinho. Já estou na panela, mano. Olha o Mene aí, ó. O Mene, eu estou ansioso pra usar piscina pra ver o Mene assim, ó. Eu vou entrar só de camisa, só porque se nua, cara. Bom dia, galera. Bom dia. Vendo carro ninja. Mano. Mano. Olha. Caralho, queimando. Queimando, dá pra mim um cita-pum. Ninguém vai ver, mano. Ele cimou, mano. Já era. Olha os caras, tá morrendo. O cara morreu, mano. Isso aí. Isso aí. Tá porra, bucha rápido, mano. Pois é, meus amores. Vai chegando ao fim esse vídeo aqui. Primeiro vídeo da Casa Nova. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você não for inscrito, se inscreve aí se gostou pra continuar recebendo os vídeos. Enfim, agora vocês querem se despedir aí? Tamo junto. Boa noite é nóis. Siga a gente nas redes sociais. E galera, fica atenta na descrição ou nos comentários que saiu já o canal. Toca aí, hein. Tá aí embaixo, já tem vídeo já. Deve estar rolando o primeiro vídeo hoje. Já saiu, saiu hoje cedo. Então passa aí pra vocês conhecerem a casa, conhecer como tá ficando as coisas aqui. Vai ter vídeo direto lá. E logo em seguida vai sair o canal, vê aí também. Porém, tá aqui do lado aqui, ó. Só que não tá pronto ainda. Então aguardem. Tamo juntão. Segue nóis aí. Deixa o like e se inscreva no canal. E eu vou agradecer aqui o Alessandro Loureiro. Ele mandou é aqui que posta. Só queria agradecer mesmo por ter melhorado nossas noites. Ainda mais o tempo que estamos. Te acompanho desde 2013, faz tempo. Beijo, Gui, Bru, Mene, Roita. Beijão, Alê. Muito obrigado pelo carinho, meu amor. Tamo junto, viu? Agradecer aqui também o Arturque Simeão. É isso? Tô nem aí pra bateria. Eu vou assistir seu vídeo. Ai, 2%. Valeu, Arte. Muito obrigado do fundo do coração. Tamo junto, meu amor. E é isso, meu amor. A gente volta amanhã umas 7 horas da noite. Não esquece, tá? Beijão do Mano Coelho. Até o próximo vídeo. Toca aí. E tchau. Fui.